Oi, nós estamos aqui em Manaus, no 8º Amazon Film Festival. Nós vamos conversar hoje com a atriz e diretora Eleninez e saber com ela como foi para captar recursos para o filme dela. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha pelas cidades? Vamos lá. Perfeito. Quando começou, deu tudo certo, mas antes de começar, eu fiquei três anos. Três anos captando? Do terceiro ano, comecei a ganhar todos os editais, aí foi ótimo, foram quatro editais em São Paulo, nós finalizamos o filme também com o apoio e a co-produção do Canal Brasil. Isso foi o roteiro ou já começou a gravar com esses editais? Nós já começamos a gravar. Como que você acha que agora nesse festival aqui de Manaus, da Amazônia, você está como jurada, né? Presidente do júri de curto. Como que esses festivais incentivam o cinema brasileiro? Incentivam porque eles são vistos, né? E o grande problema do cinema brasileiro é esse. Não é visto? Ah. É seu público. E você acha que eles, além de incentivar o cinema na cidade mesmo, existe uma proliferação de mais cineastas? Claro. Sem dúvida. Esses festivais também abrem outras possibilidades, como aqui que vai ser criada uma escola de cinema, né? É. Vai abrir em 2013, né? É. Eu acredito que também seja pela força do festival e o prestígio que ele está tendo. É um festival internacional, isso é importante. É, né? É. Como que é a sua impressão de Manaus aqui? Manaus? Bem, eu acho que lá é uma porta, né? Para algo extraordinário, né? É mesmo, né? É o epicentro do mundo, né? Que é a Amazônia. É. E você acha que os alternativos, eles têm, ou novíssimos, eles têm chances de financiamento, tanto quanto os mais comerciais? Eles estão vendo, né? Claro. Porque eles não estão aí. Algumas são já com... existe uma certa verba, né? É. E o André falou... E outros não. Outros são feitos com a cara e a coragem. Oi Helena, a gente vai te agradecer. Muito obrigado por participar. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Até mais. Beijo. Aqui eu fico abandonada no meio da rua. Não, nós vamos com você até o carro. Tchau, tchau.